Pessoal, ó, meu irmão me deu esse motor de máquina de lavar roupa, tá? Ele é um motor de 1 quarto de cavalo e monofásico 110-220, né? E 1750 giro RPM, tá? Então, ele não é da rotação não, é baixa rotação, mas pra mim vai servir. Esse aqui, né, eu já liguei ele, tá funcionando, ele tava ligado em 110, aí eu liguei, fiz a ligação de 220, tá? Mudei o sentido de rotação dele também, tá? Isso aqui é um suporte de Rokit. Essa ferramenta aqui que o funileiro, o pintor, ele usa pra lixar a lata do carro, né? Ela é uma rota orbital, né? É pneumática. E esses discos aqui são vendidos na loja aí, né? Ele permite que a gente grude essas lixas aqui. Então, um amigo meu, que ele é funileiro, pintor, tem oficina, ele usa lixa, aí quando ela fica mais, não corta bem, não lixa bem, aí ele joga fora. Aí eu vou lá na oficina dele e ele me dá isso aqui. Então, pra mim vai ser bem prático usar isso aqui. E além do que, pelo que ele me falou, isso aqui não é muito caro, não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar esse eixo aqui, né, na máquina aqui. Tem que dar um jeito de adaptar. Aí, no torno, sobe essa, isso aqui que ele, meu amigo meu, ele usa, isso aqui é ferro fundido, né? Ele usa pra tornear cubo de moto, ali quando gasta ali as pastilhas, a lona de freio, aí sobe isso aqui. Ele me deu isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar isso aqui aqui, pra fazer uma rosca, fazer uma rosca aqui, que isso aqui acho que é uma rosca 8mm, não sei. Eu vou ver lá que rosca que é. Vou fazer a rosca aqui, né? E aqui eu vou fazer o encaixe, que aqui dá 12, 12, quase 13mm. Eu vou adaptar aqui e aqui, tá? Só que isso aqui, eu não tenho entorno, eu vou lá no amigo meu pra me entornar isso aqui, pra transformar isso aqui na peça, pra pôr aqui, pra fazer a adaptação desse dispositivo de orbital aqui, tá? Ó, pessoal, ó, então eu tornei a peça lá nesse amigo meu, eu fiz pra encaixar certinho aqui, né? Essa rosca aqui não é milímetro não, é polegada, tá? Então ficou assim, ó. E aqui, ficou o furo, né, de... Ficou com... 12 ponto... 12 milímetros e meio. Aí eu peguei, fiz uma rosca 6mm aqui, e comprei um... Um parafusinho, esse sem cabeça, pra pôr aqui, ó, pra fazer a fixação. Fazer a fixação aqui, ó. Daí vai entrar aqui, ó. Aí daqui já dá pra começar a trabalhar já pra... Pra... Pra fazer o... E eu fiz assim por quê? Porque se um dia estragar isso aqui, né, aí eu vou lá, compro outra peça dessa, e eu troco. Ou se o velcro aqui ficar ruim de colar, entendeu? Aí eu troco, ó. Pronto, pessoal. Aqui já dá pra ter uma ideia aqui que eu vou arrumar. Então, agora eu já tenho o motor. Eu abri esse motor e fiz uma limpeza nele interna. Fiz uma limpeza, tava bem sujo. Mas eu não vou pintar nada, não. Vou deixar do jeito que tá aqui, ó. Eu gosto dele meio velho assim, entendeu? Vou deixar ele assim. Vou pintar só o suporte que eu vou fazer. Ah, tá. Esse motor aqui, viu, é daquelas máquinas antigas, pessoal. Aquelas máquinas redondas, aquelas de madeira, sabe? Esse aqui é daquelas máquinas antigas. Acho que por isso o motor é mais parrudo assim. Essas máquinas novas aí, acho que o motor não é desse jeito aqui, não. Tá? É antiga. Tanto é que tá tudo enferrujado, tudo aqui, ó. E o motor ainda tá funcionando. Então, essa chapa de 6 milímetros, ela dá... Tá 44 centímetros por quase 7 centímetros. E dá certinho aqui, ó. Dá certinho a base aqui. Eu vou fixar ela aqui. Ó, daqui eu começo o trabalho. Eu pensei em fixar ela aqui. Fixar ela aqui, ó. Aí... Aqui, ó. Tem esse pedaço de ferro aqui. Que dá 50 por 20. E a espessura dele dá mais ou menos... Mais ou menos 2 milímetros, né? Eu vou soldar ela aqui, ó. Vou soldar bem aqui. E aqui eu vou cortar pra fazer ele aqui, ó. Pra fazer ele dobrar aqui. Porque aqui eu vou pôr o interruptor. Ou aqui, ou aqui. Eu vou pôr o interruptor pra ligar e desligar ele. Eu vou embutir os fios aqui dentro, ó. Vou deixar desse jeito aqui, tá? Aí, depois, pra mim, partir pra frente aqui. Pra fazer a base aqui, tá? Pessoal, os caras perguntam pra mim que óleo que é que eu coloco aqui. Isso aqui é óleo de motor, tá? É óleo de motor de carro. Eu sou mecânico. Aí, só abre a restinho de óleo e eu pego pra jogar aqui. Pessoal, eu já pus os parafusos aqui, ó. Tá? Vai ficar alto assim, mas depois eu vou comprar 4 coxinhas. Depois é pra pôr embaixo, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Os parafusos aqui. Eu vou fixar o motor aqui, ó. Eu tô pensando em cortar uns... Vamos deixar aqui, ó. A base aqui, ó. Com o... Com... Com 9, mais ou menos, ó. 8,5, 9, ó. Ó. Deixar com 9 a base. Não adianta também eu ter uma base muito grande aqui. Não adianta eu ter uma base muito grande. Pro motorzinho... É que não é forte e não tem rotação. Então, vou fazer um negócio pra lixar pouca coisa ali. Uma madeirinha, um negocinho. Então, vou deixar um... Fazer uma base aqui de 8, mais ou menos, ó. Eu vou cortar um pedaço aqui. Vou cortar mais ou menos aqui, ó. Deixar com 9, ó. Deixar com 9, ó. Que daí fica... Mais... Fica mais compacto. Esse tipo um triângulo aqui, eu vou cortar no meio aqui. Pra aponhar ele aqui, ó. Isso aqui pode ser a... A coluna da base. Ó. Ó. Cortei dois triângulos aqui, ó. Ficou com 80 por 80 aqui. Tá. Soldar ele aqui. Só que antes, eu vou fazer dois furos aqui, ó. 6 milímetros. Pra passar esse eixo aqui, ó. Que eu vou fixar a base aqui. Fazer dois furinhos aqui de 6 milímetros. O ferrinho aqui da 6 milímetros. Eu já fiz o triângulo, dei uma arredondada aqui em cima. Esse ferro aqui. De 6 milímetros. Eu pus aqui. Por que que eu pus esse ferro aqui? Se eu colocasse uma dobradiça. Ela, conforme eu ia mexendo aqui. Ela ia distanciar... Do... Da lixa. Então, eu pus esse eixo aqui. Daí eu vou soldar essa chapa aqui. No eixo. Que daí vai... Sempre que eu... Eu posso mexer pra qualquer lado aqui. Que... Que a distância vai continuar mesmo. Né? Então, pra definir a... A distância aqui. Eu vou dar um pinguinho de solda aqui. E um pinguinho de solda ali. Pra gente começar a... Fazer a base aqui. A base, como eu tinha falado. Eu vou fazer bem curtinha. Porque o motorzinho desse aqui não vai aumentar também muita coisa. Ainda mais pra coisa pequena, né? Pessoal, ó. Eu já dei dois pinguinhos de solda aqui. Agora eu vou... Eu vou... Cortar isso aqui. Aqui, ó. Ó. Tô pensando em cortar aqui, ó. Até aqui, ó. Cortar assim, ó. Porque aqui eu soldo aqui. Né? E aqui... Eu faço um... Uma regulagem. Pra mim fazer a regulagem da altura aqui dessa mesa. Né? E aqui eu vou ter que fazer isso aqui. É... Pra mim colocar e tirar. Porque quando eu precisar de trocar essa lixa aqui. Eu vou precisar de... Tirar essa base aqui. Então eu vou cortar aqui, ó. E aí? E aí? E aí? Pra fazer a base, né? Só que... Pra mim poder tirar e colocar a lixa aqui, como eu tinha falado, eu vou ter que tirar essa base aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um corte aqui, ó. Mais um corte aqui, ó. Pra quê? Pra mim poder tirar essa base. Então ela vai entrar aqui, ó. Ó. Vai entrar aqui. Vai passar pra lá, né? Pra vir aqui. Tá? Então eu vou tirar esse pedacinho aqui. Já posicionei aqui, ó. Já ajustei o eixo aqui, a posição que vai ficar. Agora eu vou dar uns pinguinhos de solda aqui. Pra ele não sair fora. Pessoal, aqui eu já dei uns pinguinhos de solda. Depois eu vou dar um acabamento. Então aqui vai ser o seguinte, né? Vai entrar aqui. E vai vir aqui. Aí eu peguei essa chapa aqui. Pra cortar aqui, ó. Eu ia cortar essa peça aqui, ó. Ó. Pra fazer... É... Tipo um... Uma cava. Pra fazer a regulagem aqui. Mas aí eu achei essa peça aqui. Que eu acho que deve ser regulagem de... Alternador de Gol. Voxvague. Eu tenho até o símbolo Voxvague aqui, ó. Então eu vou usar essa peça aqui. Eu vou furar aqui. Vou pôr essa peça aqui. E aqui... Eu vou cortar um pedaço aqui. Dessa... Pontinha que eu deixei aqui. Pra mim pôr esse parafuso aqui, ó. Ó. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar uma pontinha só aqui, ó. Cortar essa pontinha aqui. Pra embutir esse parafuso aqui, ó. Pra mim fazer isso aqui. Tá? Cortar a cabeça do parafuso aqui. Pra embutir essa peça aqui, ó. Pra soldar. Pessoal, ó. Então como vocês viram lá, eu cortei a cabeça do parafuso. Para embutir ele aqui, ó. Né? Agora eu vou dar um pingo de solda aqui. Vou soldar ele aí pra ficar certinho aqui. Passar essa fita aqui pra não estragar a rosca. Vai queimar a fita, mas só pra não pegar pingo de solda na rosca. Pessoal, já soldei aqui. Agora o que que eu vou fazer? Aqui, ó. Pra ficar melhor, eu vou cortar um pouquinho aqui o material aqui, ó. Pra fazer isso aqui entrar dentro desse triângulo aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. E daí o parafuso... Esse parafuso vai entrar ali dentro. Né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Cortar aqui. Vou arrancar isso aqui. Pessoal, ó. Então eu tô calculando o furo mais ou menos aqui, ó. Pra ele ter um espaço. Aqui ele, ó. Eu furei aqui. O parafuso poder entrar aqui dentro, ó. Aí o que que eu vou fazer? Vou pôr uma roela de calça aqui, né? Vou pôr aqui, ó. Ó. Vou pôr aqui. Aí pra ele poder subir. Tipo 90 graus. Ó. Vou deixar uma folguinha a mais, ó. Então eu vou fazer esse furo aqui, ó. Né? Ó. Tá? Vou fazer esse furo aqui. Um furo de 8 milímetros. Tá? Fazer o furo aqui. Aqui, ó. Eu já soldei, né? Então vai ser desse jeito. Vai entrar aqui. Aí vai encaixar aqui. Pra trocar a lixa. Aí, eu vou pôr esse, esse, esse varãozinho aqui. Aqui, ó. Aqui. E, pra facilitar, eu vou pôr essa mola aqui, ó. Vou pôr essa mola aqui. Pra não ter que ficar soltando o parafuso quando vai tirar a base. Né? Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar aqui, né? Você vem com a base. Tá aqui. Troca a lixa. Trocou a lixa. E aqui. Coloca aqui, ó. E aqui. Ó. Empurra aqui, ó. Ó. Empurra aqui. E coloca aqui, ó. E, vem aqui. Não sei se eu vou pôr uma porca aqui, uma borboleta. O que eu vou fazer aqui? Depois eu vou definir isso aqui. Ó. É. E já tá a base pronta. Né? Ó. Então, precisar tirar. Solta aqui. Manta isso aqui. Ergue aqui. Aperta aqui, ó. Aperta aqui. Puxa aqui. Pronto. Tira a base. Né? Essa porca aqui é a porca de pressão. Né? Então, é isso aí, ó. Aqui tá pronto. Agora, né? Agora, pessoal, tem que dar um jeito de fazer. É... Aqui eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero soldar esse ferro aqui. E dobrar ele aqui. Pra fazer aqui. Pra ficar desse jeito aqui, ó. Pra pôr o interruptor aqui. E aqui eu vou pôr um cabinho pra você poder movimentar. Pra você pegar a... A lixadeira e levar. Tá? Só, ó. Isso aqui eu vou usar como... Pra pôr o interruptor. E o cabo aqui. Então, eu vou ter que dobrar esse aqui, ó. Ó. Tem que dobrar ele aqui. Só que pra dobrar ele aqui. Eu tenho que... Eu tenho que dobrar ele aqui. 90 graus. Só que daí eu quero sem emenda aqui. Né? Então, aqui vai ter uma dobra. Eu vou pegar. Vou tirar essa parte aqui, ó. Eu tô achando que vai dar certo, assim. Nunca fiz, não. Mas, ó. Não tem isso. Mais ou menos 25. 24... 25 milímetros. Vou cortar aqui. Cortar aqui, mais ou menos. Cortar aqui. Cortar aqui. E cortar aqui. Ó. Não cai essa parte aqui fora. Pra essa parte vir parar aqui, ó. Tá? E do outro lado, a mesma coisa. Tá? Vamos ver o que que dá. Vou cortar aqui e vamos ver. Vamos ver. Pessoal, eu tive que trocar o disco aqui. Porque aqui eu vou fazer um corte bem pequenininho. Peguei um resto de disco. Pra cortar menos aqui. Pra... Cortei aqui. Eu fiz um... Só um risco aqui pra facilitar a dobra. Vou pôr esse metalão no meio aqui. E vamos ver se vai dar certo. Então eu vou ter que cortar mais um pouco. Deixar aqui, ó. Tá, pessoal? Não ficou muito bom, não? Ficou um pouquinho aqui. Mas aqui eu encho de solda. Tá? Nunca tinha feito isso aqui. Então... A gente não sabe o que que acontece, né? Tá bom. Vamos mais. Vai ficar aqui, pessoal. Pessoal, eu vou soldar aqui 90 graus aqui. Mas como eu errei a medida, eu peguei um pedacinho de... Desse... Desse... Ferro aí. Eu vou soldar aqui, ó. Vou encher de solda aqui. Pra fechar isso aqui. Pessoal... Já soldei aqui. Aqui ficou com 90 graus, ó. O chifre de solda aqui, onde que eu tinha... Que ficou aquele... Aquela fresta. Agora eu vou soldar aqui, ó. Soldar essa base aqui. Porque daí o fio aqui, ó. O fio vai entrar aqui. Vai passar aqui dentro. E vai vir aqui. Aqui eu vou pôr um interruptor. Desliga e desliga. E aqui em cima, né? E aqui em cima aqui... Eu vou pôr... Esse pedaço de ferro aqui. Esse deve ser de 8. Eu vou pôr esse ferro aqui, ó. Pra você ter um... Pra você pegar a lixadeira. Eu vou... Só que antes de me soldar aqui... Eu vou fazer esse furo aqui, ó. Vou fazer um furo aqui. Um furo aqui pra... Tá? Soldar essa... Essa alça aqui, ó. Pessoal, eu ia soldar aqui, ó. Mas... Se eu soldar aqui... O dia que eu quiser tirar o motor desse suporte aqui... Eu não vou conseguir. Porque ele vai pegar ali. Então... Então o que eu vou fazer? E eu não queria fazer muito alto também. Eu queria ficar bem baixinho assim... Pra acompanhar o motor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu... Eu achei essa chapa aqui. Uma chapa de 8 milímetros. Né? Um pedacinho. O que eu vou fazer? Eu vou soldar essa chapa aqui... Pra parafusar isso aqui, ó. Que o dia que eu precisar de tirar esse motor daqui... Vai ter dois parafusos aqui. Eu vou colocar dois parafusos 8 milímetros aqui. Aí eu desparafuso aqui... E tiro aqui pra tirar o motor. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar... E vou fazer... Dois furos. Aqui, ó. Um furo aqui... E o outro aqui. Pra pôr dois parafusos. Vou fazer uma rosca 8 milímetros aqui. Porque pro lado de dentro não dá pra... Pra pôr porca. Que fica ruim pra segurar. Tem um macho que fazer uma rosca. Pra pôr dois parafusos. E aí... E aí... E aí... E aí... Fiz rosca aqui, escarei aqui pra depois encher de solda. Já marquei aqui a posição. Vou fazer dois furos de oito aqui pra passar os parafusos. Eu posicionei ali a chapinha pra mim dar um pingo de solda pra ficar alinhado aqui o cabo. Essa posição aqui vai ficar mais ou menos. Agora eu vou tirar esse parafuso daqui. Agora pessoal, vou encher de solda aqui. Vou arrancar o motor, que daí eu faço encho de solda aí, tá? Agora pessoal, eu vou soldar esse cabo aqui, ó, pra poder movimentar a lixadeira. Vou fazer um furo aqui, aqui, né? No centro aqui e um outro furo aqui. Pra pôr isso aqui, eu vou soldar isso aqui, ó. Aqui eu vou pôr o interruptor. E aí E aí Agora eu vou furar Pra colocar esse interruptor Que eu ia colocar ele aqui Mas eu vou colocar ele do lado Porque aqui eu vou usar pra enrolar o fio Vou colocar ele aqui Do lado de dentro Vou colocar o interruptor aqui no cabo E aqui Eu vou colocar esses coxinhas Esses pezinhos aqui Vou colocar um aqui Um aqui Um aqui E outro aqui Então eu já até marquei aqui Vou fazer os furos Aqui vai ser furo de 10 milímetros E aqui um furo de 12 milímetros Com interruptor E aqui um furo de 100 milímetros Pessoal aqui vai ser os pés e aqui o interruptor, o interruptor é de duas fases, que é 220, agora pessoal eu vou pintar. Pessoal eu preparei aqui, passei uma massa poliéster aqui só para tampar os defeitos da solda e agora eu vou passar um preto vinílico. Pessoal ó, a base ficou desse jeito aqui ó, pintei ela né, aí eu comprei esses coxinhos aqui ó, para instalar nela aqui ó. E aí E aí E aí E aí Motor como eu tinha falado, eu abri ele dentro e fiz uma limpeza, já fiz a ligação aqui ó, para adiantar, para não ficar um vídeo muito longo. É, eu liguei ele em 220 né, aí eu comprei um interruptor de 15 ampere, é, monofásico, tá. Aqui tem um aterramento, que quando eu ligar lá eu aproveito, uma tomada de 20 ampere, não precisa mas eu vou pôr. E aí E aí E aí essa mola aqui pessoal é pra pra facilitar quando for tirar aqui o o a base né como ela entra aqui né ó ela entra aqui ó parece jogo aqui ó então pra dar esse jogo aqui ó porque senão quando for tirar aqui mas não ia sair ó então essa mola serve pra isso eu fiz a base assim pra quando for trocar a lixa aqui coloca aqui encaixa aqui e aqui pra regular aqui ó vou regular aqui mais ou menos ó tá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.